A mulher que você ama, viu, filho, essa mulher que você ama? Essa mulher que saiu da tua vida, ela teve uma conversa com alguém, com uma pessoa. E essa pessoa com quem ela conversou conhece você muito bem. Ela teve uma conversa com alguém que conhece você até melhor do que você mesmo. E isso mesmo. E o senhor me mostra que ela falou o teu nome. E papai manda dizer que vai ser em dois dias, que algo vai acontecer na tua vida amorosa. E é para você preparar o teu coração, rapaz, escuta, olha para cá o que aconteceu. Algumas coisas que permitiram que você e essa mulher saíssem da tua vida. Mas. Você não aceitou. Você chorou. Deus me mostra você muito triste. Muito angustiado, muito angustiado, sem saber o que fazer. Para você aí pedindo a Deus uma resposta, porque você até pensou, será que ela se esqueceu de mim? Mas Deus recebeu a adoração. E Deus mandou dizer assim, um descanse. Descanse o teu coração, porque Deus recebeu a tua oração. E Deus mandou dizer assim para você. Dentro de dois dias. Vai acontecer algo. Deus mostrou essa mulher falando duas coisas para alguém. Sabe que esta pessoa, eu vou te falar, mas escuta. Tem gente que quando viu uma mensagem dessa, não quer nem saber. Despreza, não dá valor, mas eu não ligo, porque o meu compromisso é falar com quem tem fé. Graças a Deus que eu te encontrei, porque Deus, ele tem pressa em fazer uma obra na tua vida. Você até pensou em desistir, mas no final desse vídeo eu vou fazer oração de fé e abençoar aqueles que vão ficar neste vídeo até o final. Porque essa mulher falou duas coisas. A primeira coisa que ela falou, ela falou para Deus. Ela falou com esta pessoa que eu estou falando para você, foi Deus. Ela falou com Deus e disse assim, Deus, eu não aguento mais ficar nessa situação, nesse vai e volta, porque não é a primeira vez que vocês terminam, não é? É que essa é uma das várias vezes que vocês dois já terminaram e ela falou com Deus e disse, eu não aguento mais ficar nesse vai e vem. Eu não aguento mais ficar nessa situação. A segunda coisa que ela falou, é que se ela receber o sinal de Deus, ela vai ligar para você, escuta, porque Deus vai dar um sinal para ela dentro desses próximos dois dias e tu vai receber uma ligação desta mulher. Vai, porque tu pediu para Deus. Tu disse assim, Deus, eu não aceito que acabe desta forma, Senhor, eu amo ela. Eu quero ela de volta. Assim o Senhor me ajuda, transforma o meu relacionamento. O Senhor restaura o meu relacionamento. Deus recebeu a tua oração. Deus recebeu a tua oração e Deus manda dizer assim para você, e ele vai transformar, ele vai. Ele vai agir? Ele vai restaurar, ela vai voltar, ela vai ligar para você, vai pedir perdão. Vai e você também vai pedir perdão para ela, porque não foi só ela que errou. Você também, com palavras, com atitudes. Ela vai pedir para voltar para a tua vida e vocês dois vão ter uma conversa. Deus mostra a vocês com a aliança no dedo? De mãos dadas, se abraçando e se beijando novamente tem gente que vai ficar de boca aberta porque as pessoas esperavam que vocês não voltassem mais, mas Deus vai surpreender. Ore por você, viu? Já salva esse vídeo porque tu vai voltar aqui para agradecer. Coloca o teu nome, o pedido de oração, clica no like, faça o voto com Deus. Você vai ver, o corpo de Deus vai abençoar a tua vida. Faça o voto com Deus, Deus vai retribuir. Você vai fazer o seguinte, é algo simples, não é algo extraordinário, você vai deixar seu nome aqui? Você vai ver o quanto Deus vai retribuir, vai abençoar a tua vida. Por que a Bíblia diz que aquilo que a gente semeia a gente colhe em abundância? Eu vou orar por você, fecha teus olhos que eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai ao encontro agora deste coração, abençoa esta vida, abençoa esta casa, abençoa, Senhor, a vida deste homem. Que o Senhor possa quebrar todo o empecilho que atrapalhe, Senhor, o relacionamento, a vida deste homem, Senhor, no quesito amoroso. Eu só posso proteger, abençoar, guardar, pois o decreto declaro, Senhor. Benção sem medidas. E o nome do Pai e o nome do Filho. E tem o nome do Espírito Santo, amém. Fica com Deus. Abençoe mais alguém. Já tem gente agora esperando você ser usado por Deus para que essa mensagem alcance. Chegue até esses corações e me siga. Que Deus abençoe muito a tua vida.